Oi gente, tudo bem com vocês? Boa noite! Eu sou a professora Letícia Bastos e hoje eu trouxe para vocês 10 temas para o concurso do TJDFT. Quem é que não gosta de temas, né? Então, para a aula de hoje, como que vai funcionar? Eu trouxe 10 temas, só que aí eu não vou só falar do tema para você e colocar Esse aqui é o tema 1. A gente vai fazer o que eu chamo com vocês de brainstorming. Para quem estava nas aulas anteriores, eu falava isso, né? Faça o brainstorming, que o brainstorming é o pré-rascunho, né? Então, na verdade, ele é uma preparação ainda para o seu rascunho, é uma organização que você faz ali na sua redação. Então, a ideia da aula de temas hoje é não só trazer esses 10 temas, mas também a gente construir juntos aqui o brainstorming desses 10 temas, tá bom? E aí, para quem, inclusive, está acompanhando a aula, eu diria para você o seguinte, pegue aí um caderno, não sei, e faça, né? Tente aí pensar, muitas vezes anote o tema e tente você na sua casa e pensando, se esse fosse o tema da minha redação hoje, o que eu saberia falar sobre esse tema, né? O que eu poderia colocar nesse tema? Então, esses temas, né? A gente veio pensando aqui em TJ, né? Então, são temas inêntitos para o concurso do TJ, tá? Para quem for aluno do direção, assinante, né? Vocês vão, tem lá um material, acho que não subiram ainda, mas acho que até amanhã devem subir esse material para vocês. Um material bem legal com esses 10 temas desenvolvidos para vocês e também com algumas redações prontas, tá? Em cima desses temas aqui também para quem é aluno do direção, fechou? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Aline, boa noite, tudo bem? Boa noite, Adriana, como vocês estão? Aliás, ó, vão deixando o joinha aqui já. Eu ainda vou fazer algumas outras aulas com vocês também, né? Para o TJ, a gente vai fazer uma aula, eu fazendo uma redação com vocês, né? Eu sempre recebo esses pedidos de alunos, professora, a senhora pode fazer, né? Uma redação com a gente, posso fazer sem problema algum. E aí a gente vai montando algumas redações, né? Durante uma aula aí para vocês darem uma olhada, mais ou menos, como é que funcionaria aí uma... O ao vivo é assim, né? Meu microfone aqui dando xilique. Então, a gente vai fazendo... Então, estão me ouvindo? Acho que estão, né? Sem querer só tem um negócio do microfone aqui. O ao vivo é assim mesmo. Então, olha só. Oi, Keila, tudo bem? Boa noite. Oi, Carol, boa noite. Oi, Ragner, tudo bem? Boa noite. Então, vamos chegando aqui que a gente vai fazer o brainstorming para esses 10 temas, tá? E só lembrando que eu não consigo fazer a interação com vocês no chat durante a aula, tá? Mas aí eu venho fazendo as pausas aqui para a gente ir conversando. Tranquilo? Fechado? Então, eu vou chamar a vinheta e aí a hora que eu voltar, nós começamos. Eu já volto, eu vou dar uma arrumada nesse microfone aqui, que o negócio está meio coisado aqui, tá? Eu já volto. Não sai daí não, hein? Nosso material em PDF Nossos PDFs têm conteúdo Teoria cobrada no edital, apresentada de forma didática e esquematizada Questões de concurso atuais Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Letícia Bastos E na aula de hoje nós faremos o brainstorming de 10 temas Para o seu concurso do TJDFT, né? Você já viu aí nos vídeos anteriores, você que está estudando Você já deve ter visto naquela aula em que eu venho falando para você Sobre a importância de você organizar os seus pensamentos Antes de você iniciar a escrita da sua redação Então, eu sempre falo isso, né? E eu sou uma defensora mesmo do brainstorming Porque não tem como, né? Você fazer uma redação sem você ter uma organização Então, eu acredito muito que isso faz com que você ganhe tempo ali escrevendo E eu também acredito que o seu texto fica muito mais organizado, né? Além ali das suas ideias ficarem melhores E a partir do brainstorming você consegue Tanto definir qual assunto você vai tratar, né? Ali dentro da sua redação Além de você já conseguir pensar em qual repertório você vai usar Ah, então eu vou fazer aqui por meio de exemplo Por meio de conceito Vou usar causa e consequência Vou utilizar dados estatísticos Ali quando você faz essa definição Quando você já organiza a sua ideia Pensando no que você poderia falar sobre aquele assunto Você... Perdão Você já acaba ali definindo, né? Como que você poderia organizar então a sua redação Tanto as ideias, né? Tanto as ideias quanto também os repertórios A aula nem começou e parece que a professora já está falhando Uma coisa meio diferente, né? Quase não acontece É isso aí, bom Então vamos lá A gente vai fazer então esses 10 temas, tá? Eu vou puxando algumas ideias com vocês Do que a gente poderia falar nessa redação É claro que aqui é só uma ideia Vocês podem ficar à vontade Para vocês trazerem outras Porque é claro que conforme eu for falando, né? Vocês vão pensando também junto comigo E vocês automaticamente vão surgindo ideias para vocês Então não fiquem presos apenas ao que eu vou trazer aqui, né? Sintam-se inclusive muito à vontade Para vocês acrescentarem Para vocês tirarem Para vocês fazerem como vocês acharem melhor Lembrando que na aula de hoje É só um brainstorming Dos 10 temas Tranquilo? A gente não vai fazer 10 redações, tá bom? Só o brainstorming, beleza? Então, na tela aqui comigo Olha lá O primeiro tema que eu trouxe para vocês É sobre impactos Impactos da polarização política Na sociedade brasileira Parece que a professora saiu ontem Foi para a balada Cantou muito alto E agora, ó Estava sem voz para dar aula, né? Esqueceu que o instrumento de trabalho dela é a voz E aí, utilizou mais do que devia Né? Utilizou mais do que devia Gritando e dançando E berrando E cantarulando Aquela coisa toda E agora está precisando para trabalhar Não tem Não tem mais voz Mas, vamos lá Vai falhar Vai ficar uma coisa meio esquisita Uma voz meio assim, né? Não é nem lá nem cá Uma falhando Uma coisa meio rouca, assim Mas dá Tá? Prometo que dá Aí a professora vai beber uma aguinha aqui Vai dar aquela hidratada Mas não repara nessa voz diferente Essa coisa exótica Que eu juro que é um pouquinho melhor do que isso Beleza? Então, vem aqui comigo Para a gente falar Sobre o primeiro tema Impactos da polarização política Na sociedade brasileira Letícia Letícia Que que acho que é impacto Né? Que que é essa polarização Que você escreveu aí Primeiro, né? Para você conseguir desenvolver esse tema De forma legal Seria importante você conseguir entender O que que é essa polarização Né? Para você ali Conseguir desenvolver bem o seu tema Eu não sei se todo mundo sabe Que que é a polarização Mas a gente usa muito, né? A expressão polarização Principalmente em relação à política Que é quando nós temos A divisão, por exemplo Em dois grupos E aí Como a gente está falando ali Principalmente de política Por que que a gente É tão forte a polarização Nessa parte aqui da política Exatamente por quê? Se você está pensando em política Não tem como falar em política Né? Sem falar o quê? Direita ou esquerda É ou não é? Então, toda vez que a gente fala de política A pessoa já te pergunta assim Mas você é de direita Ou você é de esquerda? Porque exatamente Há essa polarização Há essa divisão política Tudo bem? Em grupos, né? Então, quando a gente fala de polarização Polarização É a divisão, então Dessa sociedade Em dois polos, né? Dentro, então De um tema Então, eu vou colocar aqui pra vocês Ó Né? Que é a divisão Da sociedade, né? De uma sociedade Acho que é da sociedade, né? De uma sociedade Existem quantas sociedades? Vou colocar aqui da sociedade Da sociedade Da sociedade em dois polos Em Dois Polos Certo? E aí, né? Ou seja Como a gente vai ter essa divisão, né? Em dois polos A gente também vai ter o quê? A gente pode falar que também nós teremos o quê? É uma disputa Né? Acaba sendo ali uma disputa entre dois grupos Entre Dois Grupos Que se fecham, né? Que se fecham ali nas suas convicções Em suas Convicções Convicções Então, você poderia, por exemplo Iniciar, né? A sua redação Dando a definição Inclusive Do que seria Uma polarização Né? Ali você trabalharia O que a gente chama de conceito E aí, esse conceito Já é um repertório Para a sua redação Tá bom? Então O que a gente tem aqui? A polarização Que seria importante Você saber o que é Que nada mais Nada menos é Então, do que essa divisão Da sociedade em dois grupos E aí, quando a gente traz isso para a política A gente tem a divisão De direita E de esquerda, né? Então, a gente tem Essa divisão Bom O que mais que a gente poderia falar? Primeiro, a gente já entendeu Bem o que seria Então, colocamos aqui a definição Né? E aí O que a gente tem? A gente tem um carinha Que ele é chamado Não, mas que letra bonita Antony Antony Downs Downs E o que esse cara defende? É que vocês também, às vezes Poderiam utilizar na redação de vocês A depender do que você Viesse colocando na sua redação O Antony Ele tem uma Uma teoria Que ele fala assim Que quando a gente tem Nessa polarização política Essa divisão, então Em grupos Que a gente sempre tem Na verdade O, sei lá O candidato ali de esquerda Ou o candidato de direita Ele não está procurando É Com convencer Os seus seguidores, né? Então, ele não está preocupado Com o eleitor de direita O cara que é de direita, né? O candidato a presidente O de esquerda é a mesma coisa Ele não está preocupado com isso Eles estão preocupados com quem? Segundo o Antony Na verdade Essa briga acontece Principalmente É Por causa de uma busca Então, essa disputa, né? Essa disputa Essa briga Entre esses dois lados Principalmente É em busca Do que ele chama de Eleitores de centro Por quê? Porque é o eleitor de centro Que ainda não se decidiu E aí o Antony Tem essa teoria Que ele vem falando Que na verdade Esse Essa polarização Essa divisão Essa briga Essa disputa Faz principalmente Que esses dois caras Da direita Da esquerda Por exemplo Estejam mais preocupados Com o cara Que está No meio Por quê? Porque o cara que ele está O cara que ele chama de mediano Segundo o Antony Ele não Se decidiu ainda Para qual lado Ele vai E aí a briga A preocupação Ali Nessa política É justamente Convencer Este eleitor Porque é ele Que vai fazer Principalmente A diferença Convencê-lo Então Vai fazer Que se torne Diferente Ali Essa questão Do Política Ele que vai ser O divisor de águas Digamos assim Tá bom? Bom Mas o que mais Que a gente poderia falar? Como a gente está falando De política Nós poderíamos citar O nosso exemplo Da eleição de 2018 Eu acredito que Exatamente por ser A mais recente Nós teremos Eleição esse ano Mas aí A nossa última eleição Foi em 2018 E provavelmente Todos vocês devem se lembrar De como foi A questão da eleição Lá em 2018 Era uma briga Exatamente Era possível visualizar Essa Divisão Essa polarização Inclusive Eu não me recordo Agora Se foi Durante as eleições De 2018 Ou se foi Alguma Alguma coisa Que teve Algum protesto Que teve Agora eu não me recordo Muito bem O que foi Mas eu me lembro Que Aqui em Brasília A nossa Direção Fica em Brasília Não sei se tem Alguém de outro estado Aqui me assistindo Mas teve Uma vez Que lá na esplanada Marcaram Para o mesmo dia O pessoal Lá de direita E de esquerda Foram lá Para a esplanada No mesmo dia Fazer protesto Eu não me lembro direito O que era E aí tiveram Que dividir A esplanada Então dividiram No meio E aí o pessoal Que era lá Pro Bolsonaro Ficava de um lado E o pessoal Que era lá Dilma Lula Sei lá Que que era Ficava do outro lado Então aquela coisa Assim divididinha Sabe Por exemplo Não podia se misturar E por que Que não podia se misturar Porque hoje Essa questão política Traz muita briga Então é um pessoal Brigando Se matando Por causa De questões Políticas Enfim Ali as pessoas Brigam Por causa De uma pessoa Não brigam Por causa De seus direitos O que é uma pena Mas vamos lá Vamos seguindo aqui então Então a gente poderia Citar como exemplo Um exemplo claro Também a exemplificação Lembrando para vocês Que é uma forma De repertório A eleição de 2018 E justamente Citar Essa polarização Política Tão forte Que nós tivemos Na eleição de 2018 Eu não sei se Eu estou enganada Se é impressão minha Mas para mim A eleição de 2018 Foi a eleição mais forte Que nós tivemos até hoje Em relação a brigas Em relação a discussões Por exemplo Porque antes disso Claro A gente sempre teve A questão Discussões Em relação a política Mas na minha opinião Na eleição de 2018 Isso se tornou muito forte Foi muito forte Então Por isso que a eleição Acredito eu De 2018 Seria a melhor Para vocês citarem Como exemplo Na prova de vocês Caso isso aqui fosse Obviamente um tema Tudo bem? Tranquilo? Bom O que mais que a gente Poderia citar? A gente poderia Inclusive A gente poderia citar Falando que Quem determina A polarização Inclusive Segundo alguns estudos Agora eu acho Que foi até A Nesp Que eu vi Foi na Deixa eu colocar Bonitinho aqui Para vocês O que é a Nesp É um nome grandão Mas acho que foi Até onde eu vi Foi na Associação Nacional Que seria já Uma possibilidade Que vocês poderiam citar Associação Nacional Dos especialistas Em Políticas Públicas E Gestão Governamental Que no caso É a A Nesp E por que que eu estou Citando ela? Segundo a Nesp Ela fala que Quem mais define A polarização Por exemplo Segundo ela ali Segundo pesquisas dela Foram Quem determinou mais Essa questão política Da polarização Foram A lava jato E a bolsa Família Gente Isso aqui Por exemplo Família É um F Confia É um F Que está aqui Para vocês Juntinho Deixa eu fazer um De direito Segundo ela Quem determinou Essa divisão Principalmente Quem deixou mais forte A polarização Quem foi determinante Para a polarização Foram A lava jato E o bolsa Família Mas Segundo a Nesp Não é só isso Que determina Por exemplo A polarização Mas segundo eles Também A preocupação Em relação Ao futuro Da economia A análise Da inflação Do Brasil Em relação Ao governo Por exemplo E o PIB São alguns elementos Que são muito Utilizados E levados em consideração Pelos eleitores Para principalmente Essa questão Da polarização Tudo bem? Tá Letícia Beleza Mas qual que seria O impacto Que essa polarização Poderia trazer? Bom A gente tem alguns Impactos Que nós tivemos Em relação A essa polarização O crescimento Das fake news Principalmente Nessa eleição De 2018 Que se vocês Foram citar Como exemplo A gente teve Um crescimento Muito grande O que mais Que a gente tem? Segundo estudos Essa polarização Ela é mais preocupante Porque quanto mais Acentuado Se torna Essa divisão O que a gente tem? A gente tem Ali políticos Que estão mais Preocupados Em beneficiar Os seus próprios Eleitores Porque é fato Provavelmente você Já deve ter estudado Isso O pessoal Que é de esquerda Se preocupa mais Com algumas questões O pessoal Que é de direita Se preocupa mais Com outras questões E aí a gente tem Ali políticos Levando em consideração Então Beneficiando mais Esse pessoal Desse grupo deles Tá bom? E aí O que mais Que a gente poderia Falar? Outra coisa Com essa polarização Outro impacto Que nós tivemos É o sectarismo político Letícia Que diabo O sectarismo político É esse? O que seria Isso? O sectarismo político Por exemplo É um O crescimento De grupos intolerantes Então a gente Cresce A intolerância Política E também A intolerância Política E pessoas Que são Aversas Ao diálogo Logo Como que a gente Tem Uma discussão Política Uma discussão Porque a gente Não está Por isso que eu falei Para vocês Quando a gente está Fazendo aqui Um sectarismo político A gente não tem Mais uma discussão Uma briga Em relação Ao país Ao futuro dele Mas agora a gente Começa a brigar Por causa de grupos Por causa de um político Em si A gente não está brigando Por nossos direitos A gente passa a brigar Para defender um político Uma pessoa Eu não estou mais brigando Para defender os meus direitos Então esse sectarismo político Ele faz então Crescer A intolerância Porque agora Nós não temos Lembrando Vivemos em uma democracia Mas é uma democracia Em que o outro Ele não pode vir até aqui E falar para mim Por exemplo O que eu devo Não fazer Em quem Que eu devo votar Eu não posso Dar minha opinião Por exemplo Eu não posso Falar que eu voto No fulano Porque se eu falar Que eu voto No fulano O ciclano ali Que é de outro partido Vai ficar inconformadíssimo E vai passar A me agredir verbalmente Porque é uma pessoa Intolerante Exatamente Por causa desse Crescimento Né Nesse sectarismo Político Tudo bem E além disso A gente também tem A fomentação Do ódio Fomento Do ódio Bem Gente Só lembrando aqui Que eu não estou Defendendo Nenhum lado Pelo amor de Deus E nem falando De política Com vocês Eu estou Eu estou Apenas Trabalhando Temas de redação Que poderia Que pode vir A ser cobrado Em sua prova Fechou? Tranquilo? Então aqui Alguns elementos Que nós poderíamos Falar em relação A este tema Tranquilo? Beleza? E aí tem gente Né Tem gente que separa Tem gente que briga Tem gente que perde amizade Tem gente que Sai do grupo Da família Tem gente que não olha Mais na cara da mãe Do pai Do avô Da bisavó Por causa Dessa polarização Dessa divisão E dessa Intolerância Tranquilo? Fechou? Então vamos lá Vamos para o nosso tema 2 Que a gente tem Muita coisa Ainda para Falar Né Esse é só O nosso primeiro tema Bom O nosso segundo tema Que eu trouxe aqui para vocês É sobre o processo De expansão Do negacionismo E seus desdobramentos Na contemporaneidade Né Bom O que a gente poderia Começar citando Nesse processo De expansão Do negacionismo Né É Aqui eu acho Que um elemento Que se enquadra Muito bem Inclusive Para este tema Seria principalmente Em relação A vacina Né Ali da Covid-19 Porque até hoje Nós ainda temos Pessoas Não só no Brasil Mas como em todo o mundo Que não foram Vacinadas Né E que não foram Porque não querem Se vacinar Então Aqui Exatamente por causa Desse negacionismo Né Pessoas que Negam ali Alguma coisa Que não vão fazer Por exemplo A vacinação Inclusive Né Aqui Eu vou até colocar Como exemplo Para vocês Que a gente poderia Citar A Covid Né Então A Covid Eu acho que seria Um ótimo exemplo Para essa expansão Do negacionismo Exatamente também Por ser aí Uma É Como é que eu posso falar Uma Algo bem É Atual Né Bem contemporâneo Aqui tá A gente ainda Tá vivendo isso Exatamente porque Nós ainda temos Pessoas que não se vacinaram E aí A gente Vocês poderiam Citar Como exemplo Por exemplo Aqui Há uma pesquisa Que foi feita Pelo Poder Data Tá Poder Opa Poder Data Fez uma pesquisa Que mostrou Gente Que A gente tem Ainda Né 2% Dos Brasileiros Não Se vacinaram Fechou? Então A gente ainda tem Segundo Poder Data Nós ainda temos Uma taxa de 2% De brasileiros Que não Não querem Ser imunizados Tá Então Eles não se vacinarem Não se vacinaram Porque não querem Tá Eu vou colocar aqui Vou colocar aqui Não 2% dos brasileiros Não Quiseram Não querem Né Não querem Se Vacinar Tá bom Então a gente tem Uma pesquisa Aí Falando sobre isso Bom O que mais Que a gente tem Além dessa Covid Que mais Que também Veio com ela Em relação A esse negacionismo Não sei se vocês se lembram Mas além da vacina Nós também Tivemos Uma questão Falando Sobre isolamento Social Muitas pessoas Não Quiseram Se isolar Eu lembro que aqui em Brasília Quando começou Essa questão Da Covid Muita gente ainda Tava saindo de casa Lembra que Quando tudo parou O Brasil inteiro parou Que a gente se trancou Em casa Tinha gente que ia pro parque Fazer correr E aí eu me lembro Que o pessoal A polícia Tava passando Assim Mandando o pessoal Ir pra casa Porque tava todo mundo Isolado Ninguém sabia ainda Um vírus novo Aquela coisa toda Aquela Vocês também poderiam citar Como exemplo Justamente Pra tentar Trazer todo mundo Pra esse isolamento Pra todo mundo Deixar o negacionismo De lado Lembra daquele O fica em casa Que começou A virar uma corrente Virou Corrente no Instagram Virou corrente Nas redes sociais No Whatsapp Na televisão Todo mundo falando O fica em casa Lembra disso Bom O que mais Que a gente poderia Citar aqui então O isolamento social Que também Foi uma questão Muito discutida E de muita negação O uso Das máscaras Também Muita gente Que não queria usar Que era contra O uso Da máscara Só que Além disso Se vocês Quisessem Tentar trazer Como exemplo Na redação De vocês Ou ainda Fazer O que a gente Chama De evolução Histórica Na redação Vocês também Poderiam falar Que esse Negacionismo Ele não é novo A gente A gente também Poderia falar Mais uma vez Sobre a Propagação Propagação De fake news Porque A propagação De fake news Às vezes Acaba Acaba Influenciando Nessa Nessa questão Do negacionismo E ainda Lembrando Que Quando nós tivemos A pandemia Nós tivemos As fake news Elas Do 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 Principalmente Em relação Obviamente Aos números Em relação A questões Da Covid Em relação A sintomas Muitas coisas Na verdade O que mais? Vocês também Poderiam falar Citar Como exemplo Sei lá Ali Se quisessem O mito Da caverna De Platão Letícia Por que O mito Da caverna De Platão Qual que é a história Do 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 Da caverna Ali No mito Da caverna Tá todo mundo Ali vivendo Acorrentado Em uma Caverna Mesmo E eles Se viam Se viam A imagem Dele sendo Refletida Na Na caverna Por causa do fogo E um dia Um conseguiu sair E aí ele saiu De dentro da caverna E viu que existia Um mundo Além Da caverna Além do que ele Tinha ali Então Tinha luz Não tinha só A chama Do fogo Tinha O sol Tinha A lua Tinha Várias coisas Fora da caverna Ele tinha uma vida Fora da caverna E ele passa Então a visualizar Aquilo E ele volta Para a caverna Para contar Para os outros Sobre o que Ele tinha visto Porque ele também Queria que os outros Fossem desacorrentados Digamos assim E aí Muitos vão com ele E outros não Esses outros Preferiram Viver na caverna Viver ali No que eles Apenas conheciam Porque eles Estavam Tranquilos Ali com o que eles tinham Então vocês A gente poderia De alguma forma A depender de como O que você fosse escrever Vocês também Poderiam citar O mito da caverna De Platão Que algumas pessoas Talvez ainda neguem Talvez por falta de conhecimento Por exemplo Aqui na questão Da vacina Ou porque estão Ali Não querem Deixar aquele mundinho Delas Ou porque alguém Falou E ela acredita No que alguém Contou para ela Ela não quer sair Ela está Ali cômoda Do jeito que ela está Então ali Vocês também Poderiam citar Se quisessem Esta questão Do mito da caverna E aí Olha só A ida Do homem à lua Ótimo exemplo Tem pessoas que falam Que não existe Nunca existiu Então algumas Todas as questões Porque na verdade O negacionismo Não é algo novo É algo que está sendo Muito discutido hoje Muitas pessoas falando Sobre o negacionismo Só que não é algo novo A gente já tem Essa negação Há muito tempo De várias outras coisas Como essa questão Da ida Do homem à lua Como por exemplo Essa questão Do holocausto Que eu coloquei aqui Para vocês Várias outras coisas A gente tem Ainda temos O negacionismo Então se vocês Quisessem fazer Por exemplo Uma relação histórica Vocês também poderiam Por que? Citando justamente Mostrando na sua redação Que este não é um tema Novo Sempre existiu Só que Conforme a gente Muda Digamos assim As questões Do mundo A gente vai Mudando também O cenário Então há um tempo A gente estava falando Segunda guerra mundial Do holocausto A gente estava falando Do homem indo à lua Hoje a gente está falando De outra coisa O cenário mudou A gente está falando De que? De pandemia A gente está falando De vacina A gente está falando De outras questões E provavelmente Amanhã vamos mudar De novo Porque vai acontecer Outra coisa O cenário vai mudar E a todo momento Alguma coisa Nós iremos negar Né? Vocês poderiam também Citar essa questão Do negacionismo Em relação às vacinas Porque tem gente Que alega Que eu não vou me vacinar Porque a vacina Não sei do que Do sarampo Da varíola Demoraram Não sei quantos anos Para ficar pronta E aí essa vacina Se fizeram em 3 meses Então eu não vou me vacinar Então vocês poderiam Citar isso como exemplo Não sei Algumas questões Assim Tudo bem? Tranquilo? Bom Então este é O nosso tema 2 Fechou? Bom Eu vou fazer uma pausa aqui Vou beber minha aguinha Mas não sai daí Oi gente Tudo bem? Olha só Vocês podem participar Comigo Eu vi que o Frank Está falando aqui comigo Vocês podem participar Comigo aqui na Na aula Fiquem à vontade Para mandar aí no chat O Frank Falou que está ligado Ao fanatismo político Sim Exatamente isso O pessoal Acaba confundindo Infelizmente O Frank Inclusive Que participou Falando da ida Do homem à lua Obrigada Eu não podia falar Tá Frank Porque eu estava gravando Mas muito obrigado Pela sua participação Já enriqueceu Minha aula O Elton falou Que Ele teve esse conteúdo Do mito da caverna No primeiro semestre De direito Na faculdade Em introdução ao estudo De direito Sobre o mito da caverna De Platão É isso aí Legal né Essa questão Na verdade Esse conteúdo Essa teoria do Platão Dá para ser usada Em várias questões De redação Aqui você tem um exemplo Mas a gente pode sempre usar E eu vi que Teve mais gente Que mandou mensagem Agora eu não me recordo quem Mas podem ficar à vontade Para vocês participarem Aqui comigo Em relação aos temas Tá Podem mandar aí Que vai ser para mim Um prazer Vocês participarem Da aula Aqui Para a gente fazer No brainstorming Vão me ajudando Tá gente É como eu falei para vocês Às vezes Eu tive uma ideia Na hora de pensar Sobre o brainstorming Eu montando ali Estudando Só que às vezes Vocês têm outras Ideias Ou vocês têm Outros conhecimentos Sobre o assunto E fiquem à vontade Para colocar aqui no chat Que para mim Será um prazer Inclusive É Ter a participação De vocês Tá bom Eu só não vou poder Comentar na hora Mas vai ser um prazer Elton Eu que agradeço Tá bom E teve gente Me chamando de senhora Gente Senhora não Pelo amor de Deus Eu já estou na crise Da minha idade Já está uma coisa Triste Triste para mim Que eu estou chegando Nos 30 E aí eu já estou assim Meu Deus do céu E aí vocês Vêm me chamando Senhora Vocês acabam Terminando de me empurrar Mesmo para o precipício A Aline falou Que não conhecia O misto da caverna A Aline depois Claro Aqui eu falei Né Oh Aline Então seja bem-vinda Olha só Para todo mundo Que está aqui Nessa primeira aula Comigo Sejam todos muito bem-vindos Tá É um prazer gigantesco Quando tem aluno novo Que fala Professora Eu não te conhecia Que bom te conhecer Aline Beijo para você Que bom que você está gostando É um prazer imenso Receber vocês Aqui na minha aula Tá bom Isso Eu não consigo Na verdade Eu ainda consigo ler o chat Quando eu estou dando a aula Só que eu não consigo comentar Tá bom Mas eu sempre quando eu puder Eu faço essa pausa Que eu não estou fazendo aqui E eu venho para conversar com vocês Dar um oi Agradecer a presença de todos Tá bom Vai ser sempre um prazer Beleza gente Vamos lá então Que a gente Temos um monte de tema ainda Para a gente conversar E aí A gente vai fazendo Do jeitinho que eu estou fazendo aqui Tá bom Alguém perguntou Se pode cair sobre feminicídio Pode cair sobre feminicídio Cade Eu não acredito Que vai vir exatamente Sobre feminicídio Por que? O ano passado Nós tivemos Muitas questões De provas Principalmente ligadas Da polícia civil Eu sei que é uma área Diferente Mas nós tivemos Muitos temas Voltados Para essa questão Do feminicídio Eu sei que é uma outra carreira Que é a carreira policial Mas as bancas Ali estão sempre atentas Então eu acho Mais difícil Eu Tá bom Sobre o feminicídio em si Claro Pode vir Claro que sim Pode vir sobre qualquer outra coisa Que a gente teve uma prova agora Da Onde? Que foi? Ah PPMG Que veio falando Sobre alegria Felicidade Alguma coisa assim Agora não me recordo Do tema Não tem nada a ver Por exemplo Com o cargo Todo mundo ficou assim Meu Deus do céu Eu estudei sobre Sei lá Algumas coisas De direito penal Que eu achei que fosse cair E na verdade Veio cair numa coisa Nada a ver Às vezes a gente tem um cargo Mais virado para Sei lá Tribunal E a gente vai Talvez um tema Mais sobre feminicídio Agora qual que é um tema Que eu acredito Que também possa cair Cade É Tema voltado Talvez em relação A respeito Em relação a mulher Alguma coisa assim Não só ali Sobre o feminicídio Feminicídio Né Jane É um tema legal também A Jane perguntou Ativismo nas redes sociais Pode ser também Né Até mesmo Porque tudo que está muito A flor da pele agora Digamos assim Eu acredito que pode ser Um bom tema O ativismo pode ser Um bom tema O que mais que pode ser É Um bom tema A gente falando Sobre o respeito Das mulheres Teve essa questão Agora daquele Arthur Aquele cara que foi Para a Ucrânia Estava comentando Sobre as mulheres A gente não teve Aquele bafão Sobre isso Então talvez Vem alguma coisa Ligado a isto Como assim Elton Não entendi Sua pergunta Se é A redação É para o nível médio Desse concurso A redação É para técnico Na verdade Tá É para o Esses temas Que eu estou trazendo Aqui para vocês Para o TJ É para o cargo De técnico Tá bom Bom Eu vou dar Então Vou chamar a vinheta E aí Quando eu voltar A gente já começa Com o tema 3 E aí Eu já não consigo Mais fazer Esta interação Com vocês Pelo Aqui Como eu estou fazendo Agora Tá bom Mas aí eu dou Um intervalinho Depois E aí a gente Comenta mais algumas Coisas E fiquem à vontade Também Para tirar as dúvidas De vocês E para conversarem Comigo aqui No chat Tá bom Vai ser um prazer Bom Já volto Tá bom Tchau 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 Oi gente Tudo bem Bom Vamos dar sequência Aqui então Aos nossos temas A gente fez Dois temas No primeiro bloco E neste bloco Então Nós falaremos Daremos início Então Ao tema 3 E aí o tema 3 É um tema Que Muito atual Na verdade E que a gente Tem Sempre tem Um aumento Muito grande Em relação Disso aqui Em cima Destes elementos Tá E aí olha só Sociedade contemporânea Entre os avanços Tecnológicos Matou a mãe Digo pra ele estudar Porque a mãe Tinha assistido Chamada na escola Porque as notas Do menino tinham caído O rendimento do menino caiu E aí o menino Simplesmente resolveu Pegar a arma da mãe Do pai E disparou na mãe Matou a mãe Só por causa disso Eu fiquei impressionada Fiquei chocada com isso Então Então Claro Aqui É um Extremo Claro que O tema Ele não fala Sobre isso Mas Só pra vocês Lembrei agora Disso E talvez Dependendo do que Você fosse colocar Na sua redação Talvez Entrasse como um elemento Uma exemplificação Não sei Tudo depende muito De como o aluno gosta De De abordar O que ele vai trazer Na redação dele Porque Dependendo do que Ele vai colocar Na redação Às vezes ali Abre uma possibilidade Pra exemplo Então Esse foi um caso Na Paraíba Então Foi na Paraíba Que aconteceu esse caso E eu fiquei Gente Fiquei chocada Fiquei impressionada Meu Deus do céu Acho que o menino Não tem a noção Da realidade Talvez Falta ali A realidade Uma criança Pegar uma arma Matar a mãe Por causa Que a mãe Deixou o garoto de castigo É absurdo Mas Vem aqui comigo Então Tema 3 Sociedade contemporânea Entre os avanços Tecnológicos E a fragilidade Das relações Letícia Quem que eu poderia Citar Se eu quisesse Aqui E aí Vamos ver Se eu lembro Escrever o nome Desse bendito Porque eu nunca vi Um nome tão difícil Assim Que nem o dele A gente poderia falar Sobre O Zygmunt Bauman E o famoso Acho que é Não sei se é com N Agora ou M O nome dele Tá Mas O famoso Modernidade Modernidade líquida Que aí ele também cita A questão dos relacionamentos Líquidos Ou seja O que que a teoria dele diz O que que seria essa teoria do Bauman Que tanta gente gosta de citar em redação Ele diz que as relações As relações pessoais Segundo o Bauman As relações P Pessoais São frágeis Segundo ele São frágeis Aí ele diz que Além de frágeis São fugazes E Maleáveis Como líquidos Como líquidos Como líquidos E aí Quando ele traz esse conceito No livro dele Ele também vem falando Que Essa modernidade líquida A gente se tem Ele se opõe Ao conceito Da modernidade sólida Porque se ele tá falando Da modernidade líquida Ele também vai falar Da modernidade Sólida E aí se A minha modernidade líquida É essa relação Fugaz Né? Essa relação frágil A minha Modernidade sólida Então é o que? As relações Que são Solidamente Estabelecidas 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 Porque se eu tenho Uma relação Que ela vai ser Solidamente Estabelecida Logo Ela tende A ser o que? Tende A ser Mais forte Né? Mais forte E Duradoura Então se vocês Quisessem Poderiam Também Citar Então a teoria Do Bauman Principalmente Essa questão Da modernidade líquida E dessas relações Pessoais Já que aqui A gente tá falando Da fragilidade Entre então As relações E aí O que a gente tem? Quando a gente Cresce Esse avanço Tecnológico O que acontece Então Com essas relações Pessoais A gente poderia Também falar Então Sobre uma Ampliação Ampliação Do que Letícia? A ampliação Do individualismo Individualismo Né? A gente também Poderia falar Que principalmente O que que vem Com esse avanço Tecnológico Por exemplo Que a gente tem Mais forte Hoje É Em relação A rede social É o Instagram Eu acredito Que vocês Já devem ter percebido Isso Eu acredito Que aqui Inclusive Todo mundo Tem Instagram Quem tá me assistindo E aí Vocês já devem Ter percebido Também Que com o Instagram Com esse Crescimento Tecnológico Acabou também Nascendo Digamos assim Uma Uma profissão nova Que é o tal Do influencer Digital A pessoa Que ela é Influencer Digital Ela vive Pra internet Inclusive Esses dias Eu tava conversando Com uma menina Saí na verdade Com uma galera E aí Uma das meninas lá Eu não entendi muito bem Se ela é influencer O que que era Mas ela falou assim Hoje eu estou de folga Aí Tá Aí Ela pegou e falou assim Não gente Porque olha Se Hoje eu não estivesse de folga Porque eu falei Prometi pra mim Que hoje eu não ia mexer Em mais nada Mas se hoje Eu não estivesse de folga Eu ia chegar aqui A gente tinha ido A um barzinho Se eu estivesse chegando aqui Eu ia ter que me filmar Chegando no barzinho Eu ia ter que me filmar Escolhendo Olhando as bebidas Depois eu ia ter que filmar Ou tirar foto Da bebida Aí eu ia ter que falar Fazer um story Falando Eu falei Minha gente O povo tem que tirar foto De tudo Postar tudo Mostrar tudo Uma coisa assim E isso cresceu justamente Com o avanço Tecnológico Então a pessoa Ela está tão preocupada Com o like Tão preocupada Com a aceitação Da internet Porque quando você Se expõe ali na internet O que você acaba fazendo? Você acaba buscando Principalmente as pessoas Que são famosas Que vivem disso Elas acabam buscando Uma aprovação Então eu estou ali A todo momento Procurando que o meu conteúdo Seja aprovado Pelas pessoas Eu estou ali Buscando Que as pessoas Que estão me assistindo Que elas me aceitem E aí Nem elas não tem Que me aceitar Eu sou assim Como assim? Eu estou buscando Uma aceitação De uma pessoa Que nem me conhece Que convive Que não convive comigo Que nunca nem me viu Pessoalmente Que não sabe Nem como que eu sou Do que eu gosto Na verdade Porque na internet Todo mundo é o que quer As pessoas ali São bozinhas As pessoas ali São Então As pessoas na internet Vedem o que querem E aí A gente poderia Principalmente Falar Trazer essa questão Principalmente Também Com o aumento Do número De que A gente na internet Tem essas pessoas Buscam tanto Uma aceitação Tanto serem aceitas Pelas pessoas Por uma comunidade Que ela Principalmente Quando ela não tem Ou quando ela recebe Uma crítica De alguém Isso a deprime Então a gente tem Pessoas Que estão nesse meio Mas que são pessoas Que são depressivas Porque estão buscando Essa aceitação E às vezes não tem Ou estão buscando Ficar famosas E a fama não vem Ou estão ali Tão famosas Que não podem Por exemplo Ter uma vida Saudável E aí acabam também Automaticamente Se afastando Das pessoas Porque eu estou vivendo Mas eu estou vivendo No meu celular Porque quando eu saio Do meu celular Eu não consigo mais Me conectar Com as pessoas Eu não consigo Me conectar Com meu pai Eu não consigo Me conectar Com a minha mãe Eu não consigo Me conectar Com o meu irmão Porque ali É o de verdade Ali é a relação Mesmo Como de fato Existe Mas eu não consigo Fazer isto Eu não consigo Ter essa relação De fato E aí vem aqui Então Entre um conflito A questão aqui Da modernidade líquida Que são as relações Frágeis Com essa relação Essa modernidade sólida Então as duas ali Digamos que entram Em choque Tá bom? Tranquilo? Bom Mas Que mais então? Bom Vou colocar aqui Esse crescimento Dos Influenciadores Digitais E a gente também Poderia falar Desse aumento Dos transtornos Psicológicos A gente também Dependendo do que vocês Forem Abordar Na redação De vocês A gente também Poderia falar Sobre essa Uma ausência De empatia Que também vem Com esse crescimento Dessa internet Esse crescimento Desses avanços Tecnológicos Tá bom? Acho que É um Bom Acho que seria isso aqui Né? Então Ali esse crescimento Essa questão aí Dessa questão aí Dessas relações Interpessoais Que as pessoas Vão se afastando Uma vez eu vi Eu não me recordo Agora Era alguma coisa Tipo Programa de TV Sabe? E aí eu vi Nesse programa A mãe Que chamava o filho Pra jantar Pra almoçar O menino A mãe mandava mensagem No WhatsApp Pro menino vir almoçar Eu falei Mas rapaz Se fosse na minha casa Minha mãe me pegava Pela orelha E aí ela falava assim Não, eu mando mensagem No celular pra ele Porque Ele vê rápido Porque se eu for lá Ele não me ouve Porque a todo momento Ele tá de fone de ouvido Mas rapaz Na minha casa Não ia ter nem Meu pai ia virar E falar Mas arrancava aquele fone de ouvido Era no grito Né? Então Essa questão mesmo As pessoas Dentro de uma mesma casa Conversando Pelo celular Né? Ou seja De fato Isso é muito real A questão tecnológica Ao mesmo tempo Que ela aproxima as pessoas Que ela tem esse poder Ela também acaba Afastando as pessoas Né? E quando eu digo Que aproxima É no fato Por exemplo De a gente poder Conversar com pessoas De outros estados Né? Que estão distantes Da gente Pelo telefone A gente consegue Ver a pessoa agora A gente consegue Né? Não só mais ouvir Agora tá muito mais fácil Da gente manter Essa relação Por exemplo A minha família toda É do sul Então eu não tenho Família em Brasília Eu quero conversar Com a minha mãe Eu quero conversar Com o meu pai Hoje é muito fácil Eu ligo pra minha mãe Eu consigo ver a minha mãe Eu consigo ver a minha avó Eu consigo ver o meu pai Eu consigo ver o meu irmão Né? Eu não preciso estar lá No Paraná pra vê-los É claro que nada faz A substituição Daquilo Né? Ali da pele Do real E não do virtual Mas quando eu falo Que aproxima É justamente por causa disso Né? Porque nós temos Ali essa questão Da gente poder conversar Com as pessoas Que nós amamos As pessoas Do nosso vínculo Do nosso círculo A gente consegue Ter uma proximidade Né? Com essas pessoas Mas ao mesmo tempo A gente também tem Um distanciamento Justamente porque Às vezes eu prefiro Ficar na internet Prefiro ficar no celular Prefiro assistir A um vídeo Prefiro conversar Com as pessoas Da minha casa Pela internet E acabo ali Me distanciando Desse físico Né? Então ao mesmo tempo Que aproxima Também afasta Fechou? Tranquilo? Bom Vamos lá então Para o próximo tema Dá o print aí na tela Para eu passar E aí O nosso tema De número 4 Né? O nosso tema De número 4 É o Supremo Tribunal Federal Imparcialidade E opinião pública No país Bom Por que que eu trouxe Esse tema? A gente teve aí Um tempo Essa questão Uma discussão Do pessoal Falando bastante Sobre o Supremo Tribunal Federal O pessoal Que fala Que na verdade Ali Os juízes Não são tão Imparciais Assim Que eles Não são Imparciais Que eles colocam Ali a opinião Deles Né? Então Então Imparcialidade E opinião Pública No país E aí A gente Poderia Começar Falar Por exemplo Que a Imparcialidade Do juiz É um dos Fundamentos Da democracia Ou seja Ou seja É a garantia De que o Estado Será isento De julgar Então Partimos Do pressuposto De que o juiz Ele é a figura Que vai garantir Quem? Vai garantir Que o Estado Está sendo Isento Né? Isento ali De opinião Isento Por exemplo Bem Isento E imparcial Imparcial Na sua decisão Né? Não deixando ali A sua opinião Vir à tona Para tomar a decisão Tá bom? E aí A A gente Poderia falar Né? Trazer aqui Um exemplo Inclusive O julgamento Esses julgamentos Que nós temos Deu muito o que falar Da prisão Em relação A alguns temas O julgamento Da prisão Na Lava Jato Né? Aquele caso Da Lava Jato A gente teve Muita gente Falando Dando opinião Falando sobre Essa questão Do Supremo E O julgamento Da prisão Na Lava Jato Em relação Ao ex Presidente Lula Né? Não sei se vocês Lembram aí Que isso causou Muita discussão Tá? Então Seria Um outro Elemento Que a gente Poderia Falar Trazer ali Como exemplificação E aí Nesta questão De falar Imparcialidade E opinião Pública O que a gente Poderia citar Na nossa redação? A gente A gente Poderia A gente Poderia vir fazendo Uma comparação Né? Ou ali Talvez trazer Uma discussão Sobre A moral E sobre A ética Né? Justamente Em relação Ao serviço público A moral E a ética Lembrando Que as duas São tão difíceis De definir Né? A ética É o que? É a racionalização Não é isso? Racionar Racionalização Da moral É a reflexão Sobre as ações Humanas E A minha moral Ela é quem Orienta A Maneira de agir Agir É um R, tá? Bonito Assim Bem feito Bem escrito Das pessoas Dentro de um contexto Né? Dentro do contexto Tá bom? Então Aqui pra vocês Ó O que seria A moral E o que seria Essa ética Que vocês Poderiam Né? Utilizar Aí na redação De vocês A depender Do que vocês Quisessem Colocar Tá bom? É O que mais Que Ah A gente A gente Também Poderia Citar Voltaire Por que Voltaire Letícia O Voltaire Ele vem Trazendo Né? Ele tem Uma teoria Falando Sobre a liberdade De expressão E aí Dele Né? Que vocês Poderiam Utilizar Falando Justamente Sobre Essa liberdade De expressão Até que ponto Por exemplo Um juiz Pode não levar Ali Pra uma decisão Não sei A opinião Dele Né? Acho que ali Entra a imparcialidade E esta opinião Andando Andando lado A lado Porque ele Também É uma pessoa Então Talvez Aqui Essa liberdade De expressão Inclusive Sendo defendida Né? Pelo Voltaire Que a gente Poderia utilizar Na sua redação Também Ou Ainda A gente Poderia Fazer Uma Utilizar Ali A liberdade De pensamento E Vezes A Versos Né? Liberdade De expressão Tá? Então São alguns Elementos Ali Que vocês Poderiam Utilizar Na redação De vocês Peraí Deixa eu Preciso A água Aí Só lembrando Aqui Que quando Nós temos A liberdade De pensamento Ele é o direito De se pensar Tá? O que eu quiser Então a liberdade De pensamento É eu pensar O que eu quiser Independentemente Dos preconceitos De ideologias De qualquer outra coisa Eu tenho a minha Liberdade De pensar Agora Quando eu tenho A minha liberdade De expressão Agora Já é diferente Porque quando Eu tô falando De liberdade De expressão É o direito De manifestar Seja ele De forma Oral Ou de forma Escrita A minha Opinião As minhas ideias Os meus pensamentos Estão só lembrando Aqui que liberdade De expressão É diferente De liberdade De pensamento E que todo mundo Pode pensar O que quiser Porque nós Temos essa liberdade Agora Liberdade De falar Seja ele Oral Escrito De expressar Ali Já é diferente Tá bom Tranquilo Então Aqui Eu nem vou Entrar muito Nessa questão Da imparcialidade De opinião Pública No país Aí fica Critério De vocês Lembrando Gente Que todos Os temas Que nós Estamos falando Aqui A gente Tá partindo O pressuposto De uma dissertação Argumentativa Tá Então Tá vendo Que eu tô colocando Ideias Do que você Poderia Abordar Na sua redação Mas em nenhum Momento Eu trouxe A minha opinião Sobre os assuntos E por que não? Porque é uma tese Que quem tem que dar São vocês Eu não posso Definir pra vocês A opinião Que vocês virão Trazendo Na uma redação Tudo bem? Então só lembrando Que aqui eu tô trazendo Possibilidades Do que vocês Poderiam colocar Na sua redação Mas a tese De fato Ela parte De vocês Porque obviamente É a sua opinião E aqui não teria Como eu trazer Porque se eu for Trazer a minha tese Sobre um assunto Um aluno Pensa de um jeito O aluno vai pensar De outro Então não tem como Ali a gente fechar Uma tese Porque já é mais Particular Visto que nós temos Uma dissertação Argumentativa Tranquilo? Beleza? Então vamos lá Pra mais um tema O nosso tema 5 O nosso tema 5 Nós poderíamos Aqui olha só O crescimento Dos crimes virtuais Na pandemia E os seus Impactos Nós tivemos Uma crescente Em relação A esses crimes Virtuais Letícia Mas por que Que nós Tivemos um crescimento Na época Da pandemia? Simples Porque tudo Estava Começou a ser feito Por onde? Pelo celular Então a gente Não podia O banco A gente Não podia A lotérica A gente Não podia Fazer nada A gente Não podia Ir Sei lá A loja Comprar alguma coisa A gente tinha Que fazer tudo Isso pela internet Então Tanto é Tanto é que Na pandemia Cresceu O número De usuários Por exemplo Do internet Banking Ou seja Utilizando aplicativos Do banco Tanto é Que Nós tivemos Movimentações Bancárias Que foram Aprimoradas Então O PIX Foi ali Aumentando Sendo mais Explorado Mais utilizado Também Não é mesmo Então tudo As compras Pela internet Também cresceram Então você não podia Sair da sua casa Mas a sua geladeira Quebrou Estragou Você precisava De uma nova Você ir na loja Comprar Não Pedir pela internet Era mais fácil Então Algumas questões A gente teve E aí Cresceu O número Por que Desses Dessas Eita lasqueira Desses crimes Na internet Por que que cresceram Bom Se você estava Movimentando mais O seu dinheiro Pela internet Então Onde é Que eu vou Vir Sabendo disso Sei lá Eu sou ali Uma ladra Digamos assim Onde que eu vou Pegar do seu dinheiro Se você está Movimentando Pela internet Eu vou É claro Que também Vire aqui Para a internet Para cometer Os meus crimes Porque claro Eu quero ali Eu quero Continuar Cometendo os meus crimes E ganhando meu dinheiro Então eu vou Cometê-lo na internet E aí A gente teve O aumento Desses links Na epidemia A gente via Muita reportagem Falando sobre isso Ah Tá O whatsapp clonado Não teve trem Nesse O whatsapp clonado Gente pedindo dinheiro Pelo whatsapp Se fazendo passar Por outra pessoa É O Pessoas mandando Links Né Por sms Fingindo ser Por exemplo Uma empresa Ou ainda É Disparando e-mails Né Fingindo ser Uma outra pessoa Para aplicar golpes Né Então ali Colocava Fazia É Eu não sei se vocês sabem Mas a gente teve Uma época Que o mercado livre Ele estava sendo Muito utilizado Para golpes Na verdade Não o mercado livre Em si O site Né As pessoas Os golpistas Montavam ali O Um e-mail Como se fosse Do mercado livre Tudo igualzinho Né E aplicava golpes Ali Pelo e-mail Fingindo ser a empresa Como neste caso Que eu acabei de citar Para vocês Em relação Do mercado livre Tá bom Mas vamos lá então Vamos montar aqui O nosso brainstorming Em relação a esse assunto Do É Desses crimes virtuais Né Quem a gente poderia Citar Bom Vamos colocar aqui Tem uma Empresa chamada Fortinet Que ela É uma empresa Né Do ramo De desenvolvimento De soluções Então vou colocar aqui Ela é uma empresa Do ramo De desenvolvimento De soluções Soluções Cibernet Não Cibersegurança Cibersegurança Né Ou seja Ela fica ali Desenvolvendo Esses elementos Estudando Esses elementos De segurança Em relação A internet Tá bom E ela colocou Fez uma pesquisa E ela disse que Em março De 2020 Em março De 2020 A violação De dados Alcançou Um índice De 131% Superior Ao ano De 2019 Mesma época Né Então olha só O que que essa Essa pesquisa Mostrou pra gente Que em março De 2020 O que que estava acontecendo Mesmo em março De 2020 Estava começando A pandemia Então em março De 2020 Essa pesquisa Mostrou pra gente Que em relação A março De 2019 Quando nós Não tínhamos Pandemia A gente teve Um aumento De 131% Em relação Aos crimes Cometidos Na internet A violação De dados Tudo bem Então A gente teve aqui Olha pra vocês verem Como cresceu Nossa senhora Cresceu demais 131% É muita coisa Tudo bem E aí Além disso Durante o ano Também de 2020 O país O país Inteiro Tá levando em consideração Todo mundo Sofreu 8,4 bilhões De tentativas De ataques Ou seja É muita coisa De ataques Tá bom Na América Latina Na América Latina Sabe qual que foi O número A gente teve Uma coisa Uma questão De 41 Bilhões Tá Em relação A essa Violação De dados Fechou E Deixa eu ver Aí vocês poderiam Falar também Sobre essa Expansão Expansão Então de compras Onlines Por causa da pandemia De compras Online Na pandemia Principalmente Por causa Dela E Cada vez mais Nós temos Novos Modelos De golpes Justamente Para acompanhar Ali Essa Realidade Que a gente Tá passando E Uma outra Pesquisa Mostrou Que A Conquist Tá Que é uma empresa Também Desse ramo Ela mostrou Que 71% Dos brasileiros Preferem Comprar Online Beleza Então Alguns dados Aí Para a gente Fechou Tranquilo Bom Eu vou dar O meu Intervalinho Aqui Vou beber Minha água E eu Já volto Não sai daí Oi gente Tudo bem Oi Napoleão Boa noite Como é que você Tá Tudo certo Certo gente Me fala Se eu vou pronunciar Certo Linderman Não sei Se vai ficar disponível Eu acredito Que não Tá bom Tranquilo Tranquilinho Por aqui Minha gente Todo mundo De boa Tá certo Tudo certo Em relação A aula A gente ainda Tem mais Cinco temas Para a gente Conversar Né Tranquilo Tranquilo Por aqui Posso dar Seguimento Então A aula Sem dúvidas Sem choros Vamos então Para dar sequência Então Vamos lá Eu vou Dar aqui Soltar a vinheta E quando eu voltar Então Nós começamos Com o tema 6 Fechou Tranquilo Tchau 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 Oi gente Tudo bem Bom Vamos dar sequência Aqui então Aos nossos temas O tema De número 6 É um tema Que eu também Aposto bastante Por que Que eu aposto Bastante Porque a questão É Da natureza Em relação A essa parte Ela está muito Em alta Por causa Da Amazônia Eu não sei Se vocês Acompanharam Mas Teve uma reunião Dos BRICS Lá Aquela coisa toda E o Brasil Prometeu Né Que entraria No combate Por exemplo Ali Do Desmatamento E vocês Sabem Que o desmatamento É muito Forte No Brasil Principalmente Na Amazônia E a Amazônia É gigantesca É um das maiores Florestas Que nós temos No mundo Então Ela é muito Grande E automaticamente Impacta Bastante Também Nessa parte Da Por exemplo Do ar Impacta muito Em todo O mundo E aí O Brasil Prometeu Que iria Combater Essa questão Em uma Reunião Internacional O Brasil Então Prometeu Que iria Ajudar No combate Desse Desmatamento E lembrando Que a gente Tem vários Países Envolvidos Que assinaram Esse tratado Dizendo Que vão Por exemplo Combater Este desmatamento Tá E o que acontece Tem dinheiro Envolvido Obviamente Então Salve Engano Tá Gente Eu não sei Se eu estou Enganada Mas salve Engano O Brasil Recebe Para isso Para que Que ele Para continuar Ali Combatendo Essa questão Do desmatamento Tudo bem Então Se automaticamente O Brasil Não cumpre Com o seu papel Não cumpre Com o prometido Ele acaba Sofrendo Algumas sanções Então ali Acaba tendo Algumas questões Internacionais Em relação A outros Países Tudo bem Então é muita Coisa envolvida Essa questão De geopolítica Bom Então vem aqui Comigo Para a gente Fazer algumas Anotações Dessa questão Olha o tema ali A persistência Dos crimes Na Amazônia Brasileira E seus Desdobramentos Na comunidade Então Internacional Bom E aí Essa questão Essa questão Que eu coloquei Para vocês Comunidade Internacional É justamente Por causa disso E aí Vocês podem Colocar Inclusive Foi na Isso que eu acabei De falar Para vocês Conferência Das Nações Unidas Fechou? Ali A famosa COP26 A gente Tem ali O Brasil Que foi um dos Países que fez Essa promessa Brasil Mas Para vocês Verem aqui A China Também prometeu E outros E tem mais 100 países Que entraram Nessa Mais 100 Outros Países Prometeram Ali Assinaram Esse acordo Para zerar O desmatamento Só que não é Zerar assim Até quando Letícia? Até 2030 Ou seja Zerar o desmatamento Até 2030 Nós já estamos Em 2022 A gente tem 8 anos Aí Bom Sei né O chamado Forest De Acordo né Beleza? Então Seria um elemento Acredito eu Que seja muito forte Para vocês citarem Na redação De vocês Tá bom? Tranquilo? E aí Como eu falei Para vocês No Brasil Aqui A gente tem A maior parte A maior parte De floresta Floresta Principalmente A Amazônia Que pega É muito grande Bom E aí Qual que seria Esse desdobramento Na comunidade Internacional? Seria bom Para o Brasil Não cumprir Por exemplo Essa questão Da Amazônia? Não seria Por quê? Porque a gente Passa a ter Acordos Internacionais Rompidos Imagine você Está contratado Com 100 países E aí Você Simplesmente Não Cumpre Olha a quantidade De país E o Brasil Ele tem tratado Tem vários acordos Com vários Outros países E aí A gente começa A ter esses acordos Então Internacionais Rompidos Só que É Opa, perdão Só que Quando a gente Está falando Quando a gente Está falando Por exemplo De De desmatamento A gente não está falando Só De um crime Na Amazônia Acaba vindo Uma cadeia De crimes Uma Quantidade Muito grande De crimes Por quê? Porque quando a gente Começa Por exemplo A desmatar Eu também Vou desmatar Mas para que Eu vou desmatar Só para vender Por exemplo Só para extrair A madeira O que eu vou fazer Muitas vezes Com aquela área Que já está desmatada Eu vou vender Só que muitas vezes Eu vou vender Uma área Que não é minha Então como é que A gente chama isso A gente chama De grilagem Que é outro crime Então a gente Já está falando aqui De desmatamento A gente já está falando De extração De madeira Ilegal A gente já está falando De grilagem Então a gente já Começa a falar De outros crimes Que envolve Essa questão Que vem junto Com o desmatamento Então a gente Não está falando Só de desmatamento A gente está falando De uma outra De vários outros crimes Que vão também Impactar Porque se você for lá Olha como é que Como é que é Na verdade Muito mais sério Não é só De um desmatamento Que a gente está falando Porque quando eu começo Agora a utilizar Um lugar Para cometer Tantos crimes E eu estou conseguindo Ganhar tanto dinheiro Ali em cima O que a gente começa a ter A gente começa a ter A criminalização ali Muito forte Então a gente Não está mexendo Com qualquer pessoa Com o Joãozinho Ali da esquina Que trafica Vem de uma pedrinha Ali e outra aqui A gente está começando A falar de crimes Maiores Crimes piores Crimes mais sérios E pessoas mais perigosas Também Então a gente está falando De uma cadeia Gigantesca de crime E aí não é só Combater o desmatamento Está vendo como que é pior Do que a gente imagina Não é só isso Mas é também Combater os crimes Que nascem Com esse desmatamento É combater As pessoas Que também Vem junto Porque as pessoas Que estão lá Na Amazônia Extraindo madeira E mandando Muitas vezes Madeira para fora Extraindo Ilegalmente Que nem a polícia Dá conta Não são pessoas fracas São pessoas muito fortes São pessoas muito perigosas Então tem dinheiro envolvido Também tem lavagem De dinheiro Então olha como é Que a gente começa A piorar A situação Vai ficando muito pior Então a gente está falando De lavagem de dinheiro A gente está falando De desmatamento A gente está falando De grilagem A gente está falando De extração De madeira A gente também Começa a falar De animais Também Sendo ali Vendidos E mandados Ou ainda Mortos Às vezes ali Para carne Sei lá Então a gente Começa a falar De vários outros crimes Tá bom? Bom Então Olha lá Também Não só disso Mas vou Colocar aqui Para vocês Então Para quem não sabe Eu falei Da grilagem O que seria A grilagem Em si É quando eu tomo Terras públicas E aí eu acabo Vendendo Essas terras públicas Tá bom? Então eu estou falando De grilagem Eu estou falando De fraudes Eu estou falando De corrupção Eu estou falando De extração Venda Ali Colocar como venda Venda ilegal De madeira Venda ilegal De madeira O que mais Que a gente Poderia falar De garimpo Garimpo Né? A gente pode falar De lavagem De dinheiro Lavagem De dinheiro Então Olha a quantidade De crime Que nasce Por causa Desse desmatamento Né? Então a gente tem Muito crime Lá Ocorrendo Beleza? Bom Mas vamos colocar Então um dado Olha só A gente teve Né? Vou colocar aqui Primeiro Um nome Do instituto A gente teve Uma pesquisa Feita Por um Instituto Chamado Instituto Igarapé E segundo Instituto Igarapé Entre Entre 2016 E 2021 Foram realizados Foram Realizados 369 Operações Da PF Só Só estou falando Da PF Ou seja Polícia Federal Tá? No combate Combate Ao Crime Organizado Onde? Aonde Letícia? Na Amazônia Na Amazônia Tá? Então só Para vocês Olharem aí O quanto Né? Que realmente O negócio lá É sério 369 Operações Só Da Polícia Federal Tá? Entre 2016 E 2021 Então Combatendo esses crimes Organizados Lá na Amazônia Tá? E aí Não tem mais espaço Para escrever Né? Dá o print aí Para eu colocar Outro dado Aqui para vocês Tá bom? Rapidinho aí Vou apagar Tá bom? 1, 2, 3 E Foi E ainda Segundo o Instituto Igarapé O que ele trouxe Para a gente Também? Ele trouxe Para a gente Também Que 60% Dessas Operações Tá gente Tinham como Alvo Simultâneo Ou seja Eles não só Estavam ali Por exemplo É Uma ação Deles Né? Uma ação Deles Não visava Por exemplo Só o desmatamento Então daquelas Trezentos e poucas Ali É Operações Essas operações Não envolviam Só um crime Era mais de um crime Então ao mesmo tempo Que a Polícia Federal Estava investigando Por exemplo O desmatamento Ela também Estava investigando Lavagem de dinheiro Então eram vários crimes Normalmente Dessas operações Eram crimes simultâneos Ou seja Que a Polícia Federal Estava Investigando Em uma Única Operação Em relação A esse Número Que eu coloquei Para vocês Aí De 369 Fechou? Então para vocês Verem Que de fato A gente está falando Que às vezes a gente Pensei Ah 369 É um número baixo Letícia Sim É um número baixo Só que Lembrando Que 60% Desse número De 369 Operações A gente tinha Alvo Como alvo Simultâneo Ali O combate Não só Aos crimes Que são ambientais Mas também Então aqui Eu vou colocar Esses crimes Que são ambientais Mas também Crimes Que estão Não só ligados Ao meio ambiente Mas também Que estão ligados A E a Economia Ilícita Tá Como por exemplo A lavagem De dinheiro Fechou? Bom O que mais? Acho que é isso A gente colocou Bastantes números Aqui Em relação A Essa questão Aqui Do Dessa questão Da Amazônia Beleza? Então Aqui a gente Falou De alguns Crimes Coloquei pra vocês Então falando Da grilagem Falei pra vocês Essa questão Da Polícia Federal Tranquilo? Vamos pro tema 7 Então Vamos lá Vamos lá Olha lá O tema De número 7 Corrupção Na política Brasileira Como ela Afeta A população E quais reflexos Na comunidade Internacional Tá bom? Então vamos lá O que a gente Poderia falar Sobre essa Corrupção Na política Como que ela Afeta A população E o que Que isso Também Acaba envolvendo Toda uma Comunidade Internacional Ou seja Como que o Brasil Acaba sendo visto Fora Por causa Dessa corrupção Na política Tudo bem? Então aqui Observem Que se eu estou falando De duas coisas De dois elementos Aqui Por exemplo A população E a comunidade Internacional Verifiquem Que inclusive Eu poderia Fazer um parágrafo Falando somente Dessa questão Da população E eu também Poderia fazer Um outro parágrafo Somente Para falar Da comunidade Internacional Tudo bem? Tranquilo? Porque assim Eu conseguiria Dividir muito bem A minha redação Visto que o tema Aborda dois elementos Tanto a população Quanto a comunidade Internacional Fechou? Então O que a gente Poderia falar? Mais uma promessa Do Brasil Então vamos colocar aqui Mais uma promessa Do Brasil Que em junho De 2021 Ou seja O ano passado O Brasil Prometeu Mais uma vez Na assembleia Lá da ONU Então ele prometeu O Brasil prometeu Na assembleia Lá da ONU Lá na ONU Vou colocar aqui Na ONU Prometeu o que? Combater A corrupção Olha sinceramente O Brasil já está prometendo Muita coisa Espero que cumpra Então prometeu Lá na ONU Combater A corrupção Fechou? Só que Saiu um estudo Né minha gente Porque vocês sabem Que tudo é analisado E aí a gente teve O que? Caiu aí A posição Do Brasil Ele estava Em 94 E ele foi Para 96 Ou seja Ele está Isso quer dizer 96 o que Letícia Tem um estudo Que analisa Quantos pontos Ele faz em relação A pontuação Quantos pontos Um país tem Em relação A essa questão Da corrupção E o Brasil Gente Eu vou colocar aqui Para vocês Ele tem 38 pontos Eles fazem um estudo Ali E levem Em consideração Vários aspectos E aí tem Ele alcançou 38 pontos E na verdade Por causa disso O Brasil está Abaixo Abaixo Ah orgulho De ser brasileira Abaixo Da média Da média Global Em relação A Essa questão De combate A corrupção O Brasil Está cada vez Caindo Então ele está Pior Do que antes A pontuação Dele aí Está em 38 pontos Bom O que que isso Acaba trazendo Para uma questão Por exemplo Aqui De afetar A população A gente tem Quanto mais Ali a gente tem O país Sendo corrupto A gente acaba Fazendo o que? A gente acaba Tirando das pessoas Porque a gente Está roubando Dos lugares E aí quando eu falo Por exemplo De corrupção Na política brasileira Eu não estou falando Só de presidente Não Eu estou falando De todo mundo Eu estou falando Do presidente Eu estou falando Dos governadores Eu estou falando Dos senadores Eu estou falando Do prefeito Da sua cidade Eu estou falando De todo mundo Porque o dinheiro Ele vai Mas até ele chegar No destino fim dele Já refinou Né? Então o que era Dez passou a ser dois E aí vai por exemplo Dois milhões apenas Para Para sei lá Para a saúde E aí quem sofre Somos nós Porque é retirado Daquela Sei lá Da saúde Da educação O que deveria ser mais Né? Então aí A gente acaba Pagando por isso E recebendo muitas vezes Um serviço Que não é tanto de qualidade Justamente por essa questão Da corrupção E como eu coloquei aqui Para vocês Né? 38 pontos E essa promessa Que o Brasil Fez Quando O que que isso Acabaria ali Acarretando em relação A comunidade internacional Simples Descrédito Né? Como que você vai Um presidente Lá na ONU Faz a promessa Para todo mundo Na frente de vários Outros países Uma assembleia E você não cumpre Então O O O Seu chefe ali De estado O presidente Daquele estado Ele Não Não consegue Cumprir o que ele Prometeu Se ele não cumpre Com a palavra dele E qual Como então Ele Poderia Fechar Sei lá Um acordo Com o meu País Se ele não Está cumprindo Uma Uma promessa Que ele fez Para o país Dele Porque ele Cumpriria Um acordo Que ele fez Comigo Que leva também Um benefício Para o meu País Sendo que ele Não está beneficiando O próprio País Então Isso aqui Acaba virando O que a gente Fala De descrédito Ele é o descrédito Internacional Então ali Os países Acabam por Não fechar Acordos Internacionais Com o nosso País Justamente Por o Brasil Não cumprir Ali O papel Dele E ainda Você pensa Se você Vive um país Corrupto E as pessoas Estão acostumadas A roubar Por que eu vou Deixar você Entrar no meu País Para você Também roubar Então Toda essa questão Levada em consideração Pelos Chefes de Estado Fechou? Tranquilo? Bom Vamos lá Vamos agilizar aqui Para a gente falar agora Do tema De número Oito Desenvolvimento Sustentável Como equilibrar O consumo Com a preservação Ambiental Ou seja Mais um tema Que fala também Sobre Preservação Ambiental Tá? Bom A gente tem Outra Como é que fala? Tem uma questão Que a gente Discute muito Quando a gente Tá falando De preservação Ambiental Que é Obsolência Programada Eu não sei Se vocês sabem O que é isso Obsolescência Obsolescência Programada O que seria isso Letícia Pro O que seria Obsolescência Programada Então Bom Cada vez mais As empresas Por exemplo Vou utilizar aqui Um exemplo Em relação A celular Ou A computadora Notebook Cada vez mais As empresas Estão construindo Computadores Construindo celulares Fabricando Com a intenção De eles durarem Menos Por que que as vezes Você fala A sua mãe A sua avó Não sei Fala assim Nossa Mas parece que a geladeira Antigamente durava Tanto A minha geladeira Era da época Que eu casei ainda Você minha filha Comprou uma geladeira Ela só durou Três anos A minha geladeira Tem vinte anos A geladeira da casa Da minha avó Era daquela Que era colorida ainda Eu lembro até hoje Agora ela trocou Porque também Minha gente Da época Não tinha jeito Não tinha situação Mas a geladeira dela Era colorida Era vermelha Eu lembro até hoje Hoje em dia É moderna Aí ela tinha A geladeira dela Antiga Devia ter mais fácil Era da época Que eu era criança Então devia ter uns Quinze anos já Meu Deus Eu tô velha E aí ela tinha Aquela geladeira dela Depois ela comprou outra Foi modernizando E quando ela resolveu Comprar outra A geladeira dela Durou dois anos Você teve que trocar Porque quebrou Pifou Simplesmente pifou E ela ficou indignadíssima Como que minha geladeira Minha gente Eu comprei Tinha uma geladeira Da época Eu casei ainda Não sei o que Por que? Obsolescência programada Hoje as empresas Estão cada vez mais Fabricando Aparelhos eletrônicos Eletrodomésticos Com o intuito De durar Menos Porque se você Se dura menos Você compra Mais Já pensou O abraço tempo Fazer uma geladeira Pra durar vinte anos Você vai comprar Outra geladeira Daqui só vinte anos Pô E não dá Eu vou ganhar o que Nesse meio tempo Então por causa disso As empresas Acabam aí fabricando E a gente chama isso Tem um nome Para obsolescência programada Que é Essa questão Dos elementos Eletros De forma geral Durarem menos Beleza? Tranquilo? E aí se ela dura Menos também Se dura menos As pessoas Estraga mais As pessoas Jogam mais fora E aí Esse lixo Acaba Acumulando mais Nós Acabamos Produzindo Mais lixo Por causa Da obsolescência Também programada E aí O que eu faço Com esse lixo? Pra onde vai? Né? Então acaba também Aumentando E A gente acaba Tendo problema Em relação a essa Preservação Ambiental Fechou? Tranquilo? Bom A gente tem também O aumento De um consumo A gente também Poderia citar Aumento do consumo De um consumo Do consumo Exercebado Por quê? Tem gente Que é fascinado Em trocar celular Por exemplo Tem gente que troca De celular Todo ano Tem gente que tem Dois celulares Por exemplo Né? Então coloquei aqui Aumento do consumo Exercebado Porque acaba Também Que você Joga Produz Mais lixo Tudo bem? Tranquilo? O que mais Que vocês Também Poderiam Colocar Na redação De vocês Deixa eu colocar Aqui Tem um cara É Chamar Não é Uma mulher O que ela era mesmo? Tem um relatório Um relatório Chamado de A new Text Text Não é assim Escreve Text Text Choose Agora eu não me lembro Como é que escreve Tá? Meu inglês Não é dos melhores Não Economy Uma mulher Chamada Ellen Mac Arthur E aí o que que ela fala? Né? Ela falou Em pesquisa dela Relatório que ela fez Ela falou que A gente produz Um caminhão De lixo Um caminhão De Lixo De resíduos Resíduos O que eu tô falando aqui É só De resíduos Têxteis Tá? É Ela falou que Um caminhão De lixo De resíduos Têxteis É Desperdiçado Pasmem A cada Segundo Segundo Esse relatório Dela Tá? Isso aqui Eu tô falando Só de resíduos Têxteis Tá? Ou seja A gente Também Lembrando que Se for de eletrônico A gente também Tem esse aumento Aí Tranquilo? Bom A gente também Letícia E aí Eu poderia Por exemplo Citar um Fazer um parágrafo De solução Com um parágrafo Solução Uma conclusão Solução Não só deveria Deve Neste caso Porque aí o examinador Espera Que você Por exemplo Dê ali Uma solução Pra esse problema Já que a gente tá falando De como que eu vou Equilibrar Tá vendo que é uma pergunta? Como equilibrar o consumo Com essa presença Reservação ambiental Com o que eu poderia fazer Usar logística reversa Utilizando produtos velhos Estragados Com matéria-prima Na fabricação de novos produtos Uma ótima ideia Então você poderia fazer isso Colocar por exemplo Na sua solução Para você Ali né Pra você resolver o problema Como que você poderia resolver? Aqui eu tô colocando Algumas informações Do que você poderia colocar Do porquê Que cada vez Nós Como é que fala? Que nós produzimos Mais lixo De onde vem Essa produção Cada vez Mais Exacerbada Tudo bem? Eu escrevi errado Escrevi errado Exacerbado Eu escrevi errado Deixa eu arrumar aqui Exacerbado 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 Perdão Escrevi errado Beleza? Tranquilo então? Bom Eu vou soltar então Vou pro meu intervalinho Volto já já Pra gente terminar Os nossos dois últimos temas Beleza? Até daqui a pouco Acho que aí deve ser João Né? João Obrigada Eu realmente não tinha visto Passou despercebido Keila Obrigada pela Ótima solução A Keila sempre tá nas aulas Né Keila? Coitada Desde a época do Banco do Brasil Acho que ela não aguenta mais Olhar pra minha cara Assiste todas as aulas De ação Tranquilo gente? Vamos pros dois últimos temas Então Vocês podem participar da aula Tá? Fiquem aí à vontade São temas mais complicadinhos Né? Mais complexos Mais que exige É ali conhecer sobre o assunto E é legal disso Né? De trazer temas As Mais difíceis Que não são tão óbvios Digamos assim Porque isso exige De vocês pesquisa E quanto mais vocês vão pesquisando Mais vocês vão se aprofundando Em assuntos Ganhando por exemplo É Conhecimento Em vários outros ramos Que no futuro Pode dar vocês Em um tema de redação Muitos alunos reclamam assim Pra mim Né? Sempre Letícia Eu tenho muita dificuldade Em redação Na hora de escrever Porque É Eu tenho ali Né? Uma dificuldade Né? É Em conseguir Por no papel Porque eu não sei Falar sobre os Os assuntos E aí quando o aluno Não sabe falar dos assuntos O que eu sempre digo É Vá pesquisar Porque Se você não tem bagagem Pra escrever Vai ficar mais difícil mesmo Né? Então É por isso que eu sempre recomendo Pros alunos Letícia Tem como estudar Pra redação? Tem Tem sim Todos os dias Você entrar Pra ler um tema novo Né? Então entre no site Principalmente esses sites Que são mais teóricos Digamos assim Que falam muito sobre pesquisa Por exemplo A revista Exame Justamente Porque é super interessante Porque você acaba Lendo elementos Que te enriquecem Né? E elementos que vocês podem utilizar Então na redação Claro que aqui eu trouxe dados Pra vocês Dados reais Né? Mas Letícia Ah tá lá Você acabou de falar Que são 369 Ali Operações Da Polícia Federal Eu preciso escrever Que foram 369 Não precisa Porque é claro Que às vezes Você não vai se lembrar Eu só dou Desculpa Você não vai se lembrar De né? De todos Os números Ali Você pode colocar De forma aproximada Né? Claro Porque isso Letícia Eu vou perder pontos Se eu não colocar Que foram 369 Claro que não Coloca ali Aproximadamente 360 casos Né? Coloca alguma coisa assim Porque o seu examinador Vai ver Que você tem domínio do assunto E que vai ficar tudo bem Né? Ninguém tá esperando Que você seja Uma enciclopédia ali Humana Claro que não Mas ele quer saber Se você consegue Relacionar os assuntos Se você consegue Dominar ali Aquele elemento Tudo bem? Tranquilo? Bom Eu vou aqui Soltar Como assim Essa lógica A vírgula Cabe aqui Cabe Ô Igor Olhe Você tome cuidado Com essa história De a vírgula Cabe aqui Cabe Então não é assim Tudo bem Que tá menos pior Do que se você Virasse pra mim E falasse assim Professora Eu uso A técnica Do fôlego Da respiração Porque pelo amor de Deus Igor O que eu vou falar Pra você Essa questão da pontuação É gramática Tá bom Então tá faltando Na verdade Pra você Um conhecimento Em relação A parte gramatical Tudo bem? Aí É por isso que eu sempre falo Pro aluno assim Redação Tem tudo a ver Com português Porque se você não sabe As regras gramaticais Você acaba Sentindo dificuldade Mesmo na hora De escrever Tá? O que é natural Então vai lá Estudar gramática Não fica com essa história De cabe aqui Cabe não E vou botar a vírgula Tá bom? Tem várias regrinhas Ali em relação A isso Regras facultativas Regras proibitivas Regras obrigatórias Em relação A pontuação Tá bom? Bom Eu vou dar aqui A minha Chamar a vinheta E aí quando eu voltar A gente já volta Com os dois últimos temas Combinado? Não sai daí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 no Brasil, muitos alunos pediam, me mandavam mensagem, me pedindo para que eu corrigisse as redações deles, né? E aí eu não consigo fazer esse trabalho, obviamente, porque pense, era por dia, eu recebia pelo menos cerca de, por dia, tá gente, questão de 60, 70 mensagens no Instagram, no meu direct, imagina 60 pessoas me pedindo para eu corrigir uma redação, aí um vai falando com o outro, daqui a pouco eram 80, 100, 120 pessoas pedindo para fazer essa correção, então na verdade eu não consigo fazer isso, né? E eu lembro que eu comecei a fazer um programa toda semana no YouTube, aqui no canal do Direção. E aí, o que que acontecia? Uma vez eu peguei uma redação de uma menina para corrigir e eu sempre falava, né, olha, eu entrava em contato com um aluno por e-mail, porque era um programa que, por meio do link, o aluno se inscrevia e eu fazia um sorteio, pegava, entrava em contato com o aluno e falava assim, olha, você foi sorteado, o tema da redação vai ser esse, faça uma redação para mim e manda até tal dia que eu vou corrigir a sua redação ao vivo. Por que que eu corrigia a redação dele ao vivo? Porque era uma forma de apontar erros para que também os outros alunos, muitas vezes, não cometessem, né? Porque sempre tem disso, a gente fazia meio que por uma amostra ali, essa correção, para que outros alunos entendessem qual que é a lógica de escrever uma redação e como que ele errando ou acertando, né, aproveitaria ali. e também uma forma de acabar corrigindo redações, né, de forma gratuita ali para outros alunos, alunos que às vezes não tinham o poder ali aquisitivo para comprar o pacote. Aí tá, aí uma vez eu vim corrigindo uma redação de uma aluna, gente, eu tive que parar minha aula, eu tive que parar minha aula para falar, sabe, eu não consegui terminar a correção da menina. Porque a redação da menina tinha muitos erros, ela tinha muita dificuldade na escrita. E aí, né, isso é o motivo, gente, se vocês vissem o chat, o que virou, vocês não tem noção. Os moderadores não estavam dando conta, porque nas aulas do Banco do Brasil davam 3 mil, 4 mil pessoas ao vivo, né, de forma simultânea, porque foi muito grande esse concurso, né. E tinha gente, mas, humilhando a menina, e a menina estava assistindo a aula. Então, gente zoando a cara dela, nossa, eu prefiro nem comentar o que estavam falando, mas eram mensagens baixíssimas em relação à menina, né, exatamente por quê? Ninguém tá vendo quem ele é, né. Então, a pessoa manda ali no chat. Ah, uma mensagem, tá, é o João, mas quantos Joões existem, né? Então, as pessoas mandavam isso, né, mandavam ali mensagens assim. E eu cheguei em casa, eu entrei em contato com a menina, porque eu fiquei, assim, tocada com o que tava acontecendo. Eu fui atrás da menina pra conversar com ela, pra saber como ela estava. E aí, ela falou pra mim, ah, professora, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada. Mas isso, pra mim, vai ser, é... né, eu vi isso como um... um... Como é que fala, meu Deus do céu? Fugiu a palavra da minha cabeça. Pra me ir ajudando, né, a seguir, a continuar, pra que eu ali não pare e pra que eu venha a ser aprovado no concurso. Então, um incentivo, né, então um incentivo pra eu continuar. E, gente, mas eu fiquei, assim, super chateada, né, com essa questão dessa aluna. Então, por que que eu tô falando isso? Justamente por causa dessa cidadania digital. Nós esquecemos que nós somos cidadães e achamos que quem tá ali, né, cidadães, e achamos que quem tá ali na internet que não merece respeito. Porque vou falar o que eu quero, né, sem me importar com o meu dever e com o meu direito. Você tem direito de, por exemplo, falar o que você pensa? Tem. Liberdade de expressão, lembra do Voltaire? Só que além, a gente tem a liberdade de pensamento. Mas cuidado com a liberdade de expressão, porque você pode falar o que você pensa desde que o que você está falando não esteja ofendendo a uma outra pessoa, tá? Então, com essa questão aí, tomem cuidado com isso, tá bom? Um ótimo tema, inclusive, aí pra vocês escreverem, né, e continuarem treinando aí, fechou? Então, vamos lá, deixa eu passar pro tema 10, nosso último tema da noite. Falta de inclusão de portadores de deficiências invisíveis na sociedade brasileira. Letícia, o que seria um deficiente invisível? Bom, primeiro, né, lembrando que a gente tem o nosso estatuto, só pra colocar pra vocês, que o Brasil, ele tem o estatuto da pessoa com deficiência, certo? Com deficiência, tá bom? Que ali é chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é uma lei nacional, tá? Então, a gente tem o nosso estatuto aqui da pessoa com deficiência. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a lei nacional. Só que além dessa lei que nós temos, nós também temos um estatuto que ele... Vou mudar aqui, deixa eu mudar pra ficar, pra gente não confundir, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. É... Como é que eu vou colocar? Vou colocar como... Tá, vou colocar aqui, lei nacional. A gente tem a nossa lei nacional, que é a lei 13.146 de 2015. Tá? Essa é a lei nacional. E aí a gente tem, então, esse estatuto... Aqui de Brasília, tá? Inclusive, estatuto da pessoa com deficiência... Que versa justamente, esse estatuto, versa justamente sobre o deficiente invisível. Invisível, tá? Essa lei é uma... Desse estatuto da pessoa com deficiência, que versa, né? Sobre o deficiente invisível. Ele é uma lei do deputado distrital, tá? Pois eu tô falando que é de Brasília. E Orlando... E Orlando Almeida. Almeida, tá? Ele que foi o criador desse estatuto da pessoa com deficiência. O que é essa deficiência invisível, né? Ela também é chamada de deficiência oculta, tá? Então, é chamada tanto de deficiência... Deficiência invisível... Invisível... Como também... Como... Deficiência... Oculta. E o que... Seria... Isso, né? São as deficiências... As deficiências... Que elas não são... I... Me... Já... Imediatamente... Aparentes. Então... Essas, né? Por exemplo... Deficiência invisível... Então, deficiência oculta... Não são imediatamente aparentes. Exemplo... Quais são alguns exemplos que nós poderíamos trazer? A deficiência... A deficiência visual... Visual... Ou... Auditiva... Né? Que não são deficiências... São tão aparentes... Aí você vai falar assim pra mim... Letícia... Mas... É... Mas... A deficiência visual é visível sim... Porque todo... É... Deficiente visual... Anda, por exemplo... Com... É... Às vezes com... Com guia... Com alguma coisa... A gente consegue visualizar... Nem sempre, tá? Porque tem gente que não é... Não tem 100% de perda da visão... Tem, às vezes... A visão diminuída... Ou, às vezes, é cego apenas de um olho... Quer ver? Um... Eu tenho um tio... Que é o irmão da minha mãe... Ele... É cego... Ele tem... Uma visão 100%... E a outra... Salve engano... Ele tem 3%... Ou... 10%... Agora eu não sei... Mas... Ele não anda, né? Nem de bengala... E nem com canguia... Ele anda sem... E para quem não o conhece... Acredita... Né? Que é uma pessoa... Sem deficiência... E na verdade... Não é... Né? Uma pessoa... Deficiente visual... E por que... Ele teria, né? Menos... É... Ali... Direito, por exemplo... Do que uma pessoa que não tem deficiência... Ou... Por que que ele não teria menos, né? Direitos do que uma pessoa, por exemplo... Que é... Tem uma deficiência aparente... Tudo bem? Então... A gente tem aí... Essa questão, né? Essa... Essa lei... Esse estatuto do Yolando, né? De criação dele... Que ele fala justamente sobre os deficientes invisíveis... E ele fala, né? Ele teve uma... Uma fala dele... Que ele falou que o... A sociedade, na verdade... De um todo... Não só o brasileiro... Mas a sociedade como um todo... Ele disse que eles não... Nós não estamos prontos... Para a gente respeitar... As leis... Que estão nas leis... Ou seja... Nós não... Principalmente voltado aqui... Em relação a pessoa com deficiência, né? Quer ver um exemplo? Quantos de vocês... Quando estão querendo estacionar... É rapidinho... Não vai e não para na vaga... Ali de deficiente, né? É... Ah, mas é rapidinho, Letícia... Foi só cinco minutos... Eu só queria ali na padaria comprar um pão... Pois é... Mas você ainda parou numa vaga que não é para você... Você não é deficiente, né? Então se você não tem nada de deficiência... Por que que você parou? Porque às vezes alguém vai precisar... Nesses seus cinco minutinhos que você foi... Então... E às vezes é um deficiente, né? Que tem uma deficiência chamada de invisível... Né? Então tem tudo isso aí para a gente discutir... Mas o que mais? O que mais que nós poderíamos colocar? Ah, eu coloquei aqui, ó... Deficiência visual ou auditiva... A gente poderia, né? Não sou eu que estou falando, tá gente? É a própria lei que fala... Algumas questões nas dores... Nas articulações... Articulações que são também deficiências... Invisíveis... Que são as dores crônicas, né? Que dificultam... Essas dores nas articulações que eu estou falando... São as dores que dificultam a locomoção... Tudo bem? São essas dores aí... Bom... É... E lembrando... Que o Brasil, né? Colocou... No Atlas... Peraí... Atlas... Da violência... Talvez vocês... Dependendo aí... Que vocês vão escrever... Atlas... Da violência... Incluiu... Incluiu... Pessoas... Com... Deficiência... Pela primeira vez... Em 2021... Com... Deficiência... Pela... Primeira vez... Em... 2021... Dependendo de como vocês forem escrever, né? Vocês também poderiam... Citar... A... 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 Porque ela fala sobre a defesa das minorias, fechou? E aí também, se vocês quisessem fazer reflexão sobre a defesa das minorias, em relação a oportunidades também, seria algumas possibilidades aqui para vocês citarem na redação de vocês, fechou? Tranquilo? Bom, então a gente encerrou aqui 10 temas aí que eu fiz o brainstorming com vocês, coloquei possibilidades. Lembrando que, tá? Lembrando que o que eu fiz aqui não foi construir tese com vocês, essa é mais particular, cada um deve colocar ali na sua redação o que você poderia colocar como tese. Aqui, o brainstorming que eu trouxe para vocês seriam possibilidades que vocês poderiam colocar dentro de alguns parágrafos, ou que vocês colocassem como exemplo, ou como elementos que vocês poderiam utilizar, dados ali, para vocês citarem na redação de vocês. Tranquilo? Fechou? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. 10 temas para vocês exclusivos aqui, inéditos, para o concurso do TJDFT para o cargo de técnico. Tá bom? Tranquilo? Beijo para vocês, então. Até mais. Até a próxima. Oi, gente! Tudo bem? Tudo certo? Ah, Daniel, obrigada. Adrião, obrigada a você por estar aqui na aula, né? Olha só, para quem não deu likezinho ainda, deixa aí o like, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês esta noite. E alguém tinha falado que eu falei cidadãos? Falei cidadãos e corrigi. Deu tempo ainda? Falei cidadãos e logo na sequência falei cidadãs. E está tudo bem, gente. Está tudo certo. A professora está falando aqui, ó. Mas vai corrigindo, tá? Por incrível que pareça eu sou professora de gramática. E é isso. Tá bom? Keila, obrigada, tá? E Aline, obrigada também. Eu que agradeço pela presença de vocês. Fechou? Tranquilo, então? Bom, gente... Eu estou brincando, tá? Que bom que você gostou, Aline. Que bom. Já está convidada para as próximas aulas que nós teremos. Tá bom? Será um prazer ter você nas aulas. Fiquem à vontade. Pra quem quiser me seguir no Instagram, fiquem à vontade. O meu Instagram é o arroba Bastos Letícia C. E por lá, vocês veem de tudo, tá? Tem sobre aula, tem sobre gramática. Até às vezes eu falo sobre redação e às vezes também eu apareço lá só para falar besteira. Acontece também, tá? Eu posto um pouquinho ali do meu dia a dia para vocês. Que não é muito interessante porque eu só trabalho, tá? Mas de vez em quando eu posto algumas coisinhas para vocês. Deu tempo, né, Adrião? Não é porque eu não sei falar. Aí eu falei errado. Estou brincando. É porque eu saio, gente. Fazer o quê? Oralidade ali falando rápido, sai mesmo, tá? Mas é isso. Pode confiar. Eu sei escrever, tá bom? Estou brincando. Bom, gente. É isso. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. E a gente se encontra na semana que vem para mais uma aula do TJDFT. Na aula da semana que vem eu venho fazendo uma redação com vocês, tá bom? Eu já aviso de antemão na minha aula da próxima semana para ninguém me torrar os parcová. Porque às vezes vem um aluno que escreve com o garrancho. Aí eu vou estar escrevendo aqui porque eu não faço em folha. Eu faço aqui, né? E aí às vezes eu vou escrever na redação e o aluno fica assim no chat. Ah, e aqui já deu 15 linhas. Aqui já deu 17 linhas. Claro, eu estou escrevendo na folha, né? E às vezes vai depender muito ali na tela. E às vezes vai dependendo muito de cada um, né? De letra para letra. Tá bom? Fechou? Bom, gente. É isso. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Rosângela, não sei. Eu acho que não. Eu acho que não vai ficar disponível, tá? Mas eu não tenho certeza. Bom. Fiquem com Deus, então. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Eu espero que não fiquem disponíveis, inclusive. Porque eu acho que eu acabei de fazer o negócio aqui com a caneta. Então eu vou deixar bem aqui. Então é isso, gente. Beijo para vocês. Boa noite. Boa semana. E até semana que vem para mais uma aula para o concurso do TJDFT. Tchau, tchau.